E a festa de ontem no BBB23 pegou fogo, com vários momentos marcantes na casa, Kay e Gustavo tiveram suas primeiras DRs, isso porque ela ficou com bastante ciúme das meninas que estavam dançando perto de Gustavo e em alguns momentos ele estava um pouco afastado dela, isso causou ciúmes nela e eles foram para o quarto e tiveram sua primeira DR. Mas ao voltarem para a festa, é claro que o nosso casal preferido já fizeram as pazes e teve até comidinha na boca para o amado. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam da primeira DR de Kay e Gustavo no BBB23. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino das notificações que daqui a pouco tem mais vídeos de BBB e tudo o que rola na casa para vocês.